Contudo aos que recebem E aos que creram em teu nome Deu-lhes o direito De se tornarem os teus filhos O Espírito de Deus testifica Com o nosso Espírito Que somos os teus filhos 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 O Pai me adotou O teu amor me encontrou Eu era órfão Hoje sou filho Que somos os teus filhos Contudo aos que recebem E aos que creram em teu nome Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito Que somos os teus filhos 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 O Pai me adotou O teu amor me encontrou Eu era órfão Hoje sou filho O Pai me adotou O teu amor me encontrou Eu era órfão Hoje sou filho Não sou Não sou Não sou Eu era órfão O teu amor me encontrou Eu era órfão Hoje sou filho Hoje sou filho Eu era órfão